Salve galera! Beleza? Conde Brian trazendo de volta Spin Tires. Estamos a bordo aqui desse caminhão que é o C4320 e ele está carregado aqui para transporte, ele está configurado para transporte de madeira, de toras. Então a gente vai para uma serraria que fica bem longe daqui. Vamos dar aqui uma olhadinha no mapa. Fica aqui, bem aqui e a gente vai ter muita dificuldade para chegar lá. Vamos fazer aqui o trajeto. Vamos marcando aqui os pontos. Quando chega aqui, já não tem mais nem estrada direito. Já começa a ficar uma coisa bem complicada. A gente vai vir para cá, para cá. Seja o que Deus quiser. Vamos começar aqui a nossa viagem tirando o freio de mão. Liguei aqui a tração nas seis rodas. Vamos embora, hein? Vamos com um gruto aqui. Já começa ruim já aqui. Aqui já é problema. Olha aí, ó. Dificuldade, hein? Vamos virar aqui, atravessar o rio. Olha aí, tá cheio o rio e tá com correnteza. E é fundo, hein? Aí a gente vai conseguir atravessar ele de boa. Um caminhão bom esse aqui, gostei muito dele, hein? Vamos tentar aqui, ó. Vamos embora. Vamos lá, vamos que vamos. A grosseria, hein? Eita, aqui fica horrível, hein? Olha isso. Por enquanto, não precisei usar cabo, hein? Hum, olha isso aqui. Eu vou por dentro aqui, hein? Por aqui, assim, ó. Boa escolha. Olha isso aqui. Agora não tem muita opção. Caramba! Já? Ih, pedregulho. Pedregulho que ferrou comigo, hein? Pelo menos eu acho. É, travei aqui. Acho que eu vou precisar usar cabo agora. Vamos torcer pra que tenha cabo pra ser usado, hein? Tá aqui, ó. Vamos lá. Soltei o cabo. Soltei cedo demais, hein? Vamos lá, pra frente. Tá indo, tá indo, tá indo. Aí, não vira não, não tomba não. Tá indo. Ah, vai de novo o cabo, hein? Soltei o cabo. Vamos embora. Simbora! Força, bruto! Opa, aqui pegou velocidade, cara. Que isso? Que caminhão é esse, hein? Caminhão delícia. Vamos lá, virando aqui. Terreno aqui não tá tão ruim, não. Agora vem coisa ruim. Tolheiro total. Opa, capotar não, hein? Vamos embora, vamos embora. Forçando. Vamos forçando a lama aí. Vamos vencer, vamos vencer. Força. Força, foi. Passou. Caminhão muito bom, cara. Melhor caminhão. Lá vai, lá vai, lá vai. Pega umas velocidades incríveis. Muita força, cara. Opa, olha isso aqui, hein? E agora? Eu vou pela água, hein? Ali tá muito atoleiro. A água tá parecendo que tá menos atoleiro do que ali, ó. Vamos embora. Enfrentando a água aqui. Tá vencendo, tá vencendo, tá vencendo. Vencemos, hein? Vamos embora. Olha aí, cara. Caminhão sinistro. Eita, mas aqui é um atoleiro gigante. Vou dar uma rezona aqui, ó. Vou tentar ir pela grama, cara. Ali tá muita lama. Vamos ver se vai. Tá saindo. Faltou flor. Nossa. Vai, vai. 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 Foi, hein? Passou. Passou na brutalidade. Na ignorância, passou, hein? Caramba, isso aqui parece até purê de batata. Tão macio que tá. Foi, passou. Vamos estudar as duas opções. Vamos dar uma olhada no mapa, hein? Onde estamos? Onde estamos? Já estamos aqui, ó. Já andamos tudo isso, hein? Já foi muito. Se eu virar aqui, tem como voltar pra lá. Mas eu vou por aqui mesmo. Vamos embora. Essa água não tá muito assustadora, não. Aí, foi fácil. Opa. Vai devagar. Vai devagar. Aqui por fora da lamaceira. Vai cair. Tô com medo de virar, hein? Beleza. Tá nivelando, nivelando. Ótimo. Nivelou. Vambora. O que é isso? Eita, olha isso aqui, cara. Vamos dar ré. Vamos sair desse lugar aqui. Tá horrível. Aqui tá uma lamaceira realmente super boa dentro. Pronto, desprendeu. Vamos pegar uma ajudinha aqui no cabo. Vamos pegar uma ajudinha aqui no cabo. Vamos nós. Soltei o cabo, vamos lá. Vamos lá. Por fora. Agora vai. Foi. Pelo meio. Meião. Nossa, ali na frente tá horroroso. Tá horroroso. Será que tem como fugir ali por fora, é? Olha ali. Ali tá bonito, hein? Aqui nessa área tá bem bonito. Como é que tá isso aqui? Será que tem como eu voltar depois? Deixa eu dar uma olhada. Tá muito melhor por aqui do que pelo outro lado, né? Por enquanto, parece que eu tô me dando bem, mas... Ali já não tem mais estrada. Eu tô evitando aquela parte ali, mas não sei se depois eu consigo voltar, né? Olha aí, a estrada vai pro outro lado. E aqui tem muita árvore. Eu não vou conseguir passar, eu acho. Será que eu consigo? Não sei não, hein? Não, não vai dar, não. Vamos voltar. A estrada tá na boa aqui, hein? Caminhozinho bem suave. Bom demais pra ser verdade, né? Vamos lá, vamos virar então de frente. Vamos encarar aquele desafio lá. Tá aí. Olha aí, que a gente vai ter que encarar. Nossa, eu já vou atolar aqui. Nossa. Soltou. Opa. Aqui eu já ia me ferrar, olha isso aqui. Já tô todo errado. Ah, mas que droga. Vamos dar uma rezona. Fico caindo em um atoleiro que não tem nada a ver com o meu caminho. Não tô saindo, tô saindo, tô saindo. Vamos lá. Vamos ver se dá pra subir aqui. É um pouco íngreme demais. Pode ser muito bom se eu conseguisse sair daqui. Pô, como é que eu entrei aqui? Vou precisar de ajuda. Com o cabo, com o cabo vai. Foi. Saí. Agora vamos voltar pra estrada. Só perdi tempo ali, hein. Tô achando que tá promissor por ali. Vamos evitar isso aqui, ó. Vamos lá, força. Nossa. Que isso? Vou capotar nessa lama? Você tá louco. Bora, bora. Passou. Passou. Aí a gente vira ali, ó. E rouba um pedação de estrada muito ruim. Deixa eu dar uma olhada aí no mapa. Cadê eu? Tá aqui, ó. Eu vou pegar aqui de novo. Vou voltar pra estrada ali. Só que... Será que se eu entrar aqui? Por fora da estrada. Será que eu consigo cortar um pedação, ó? Tá com poucas árvores, ó. Deixa eu ver. Que lugar legal. Lugar bom, ó. Deixa eu ver se eu consigo subir aqui. É, eu cheguei numa estradinha aqui. E agora eu volto pra lá. Tá melhor. Tá melhor. Vamos embora. Soltei o cabo. Vamos ver aqui no mapa. Peguei um... Ah, tá certo, hein. Se eu pegar aqui pela direita, eu corto um... Um caminhozão. Vamos lá. Acabei me dando bem. É isso. Olha aí de pedregulho que tem aqui, hein. Pedra de furar pneu, hein. Bora. Pneu bruto desse, ó. Ignorou as pedras, hein. Voltei pra meu caminho. Coloquei pelas pedronas, ó. Nossa. Vou dar uma olhada. Agora eu tô aqui, ó. Vou começar um novo trajeto. Daqui... Pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Até chegar no nosso destino ali. Vambora. Já deu pra ver que a lama aqui é bruta, hein. Deixa eu ver uma coisa. Será que dá pra vir por aqui, ó. Pela grama? Fora da lama? Eu tô vendo que não tem muita árvore aqui pra gente usar cabo, hein. Se eu ficar ali no meio daquela lama ali, acho que já era. Foi isso. Sem. Conquista alcançada. Beleza. Isso aqui tinha quebrado o meu caminhão. Porque fez uma cor de fogo de fumaça. Tá aí. Vambora, vambora. Tô passando, hein. Evitar esse tronco caído aqui, ó. Peguei um caminho ótimo. Deu super certo. Eu vou continuar por aqui, cara. Evitando esses pedregumes e esse lamaçal. Não só ficou esquisito, como eu fiquei. É, agora só com o cabo, hein. Vamos lá. A situação ficou bem ruim. Vamos embora. Foi, tá indo, tá indo. Tirei o cabo. Acho que eu tirei um pouquinho cedo demais. Vamos de novo. Cabo. Vamos lá, vamos indo. Vamos lá, vamos indo. Tá indo, funcionou. Soltei. Você vai, hein. Muita água. Fiquei de novo. Agora, agora tem um cabo ali ótimo. Vamos lá. Puxa, cabo. Nossa, aqui só com cabo mesmo. Horrível. Beleza. Soltei o cabo e soltei cedo demais. Vamos lá. Passou, passou. Vamos embora, hein. Começando a aneitecer. Quero chegar lá antes de aneitecer. Não gosto disso aqui de noite. Não preciso nem explicar porquê. Olha pra isso. Já é difícil. E já vai anoitecer. Essa coisa de quero chegar lá antes de anoitecer. Acho que já era, né. Ligar a luz, se eu não me engano, é no H. Olha só no cabo, bicho. Olha só no cabo, bicho. Olha só no cabo, bicho. E olha aí, a gente vai ter que voltar pra aquela lamaceira ali, cara. Deixa eu ver se é isso mesmo. Será que eu sou obrigado a entrar nessa lamaceira? Eu já tô aqui, ó. Ou... Tá aqui. Passou a lamaceira, já chego. Vamos torcer pra que essa lamaceira não seja tão ruim quanto tá aparecendo. Eu acho que eu já fiquei, hein. Ainda bem que tem um cabo ali na frente. Vamos voltar pra estrada aqui. Olha o disquete capote ali. Vamos ver se o cabo pega em algum lugar. Soltei o cabo. Vamos embora. Tem um caminhão parado ali. A gente já vai desbloquear ele, hein. Olha aí, que inferno, hein. Tá aí. Vamos passando. Ai, quase. Vai. Chegando lá, hein. A gente vai desbloquear esse caminhão aí. Olha aí, que lugar, hein. Tá aí, desbloqueamos o caminhão. Agora ele é nosso. Nossa, mas aqui tá horrível também, hein. Que isso. Esse caminhão já tá num lugar muito ruim, já. Vamos lá. Em frente. Ali é a área da madeireira. Estamos quase chegando, hein. Deixa eu ver se dá pra chegar sem o cabo. Vai dar. Caramba, bicho. Que lugar horroroso. É um pesadelo. Agora vai, agora vai. Vai, vai no cabo. Bora, chegando. Entrei aqui. Mas eu quero entrar naquela lá de trás. Vamos lá. Pra finalizar o vídeo, hein. Estamos chegando na madeireira. Tá aqui. Cara, que coisa horrível. Que lugar tenebroso. Processar esses caras aí. Os caras não dão uma ajeitada nesse lugar, no terreno onde eles ficam, não? Que terreno horroroso. Mas é isso, galera. Chegamos aqui com o nosso caminhão. O C4320 na madeireira. Vamos ver se no próximo episódio eu tiro as madeiras daqui e levo pra... Não sei aonde tem que levar. Vou ter que ver isso ainda. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like e se inscreva no canal. Até a próxima. Valeu. Tchau.